oi ali é o destro do do comandos de ação ação com você não se empurra ah o homer simpson bairro é o pirata mas é do streamer né e voltou essa pode não eu podia a gente podia pegar o dar qual drop para cá a costa caiu acertou valeu é mais de um squad vi os dois lá tem lá onde eu marquei tem oi dois dois cara vamo vamo oh merda oi caralho vinte e quatro Espera que eu vou deslocar Porninho rapaz Tem um brilhinho, olha Me pegou Vou ir para trás Um truque Vamos, vamos que está ruim Vai O cara não vai cair, é isso? Ele está atrás da árvore se curando provavelmente Deitou Show Só deita, só deita Se o cara te roubar já era Ô caralho Quase Ô o cara me acertou O que foi que ficou? Deu? Pegar o prédio verde Caralho João Ah, tomei de longe Ainda matei o cara Ah cara, ficou Puta é isso cara Do tiro de M24 o cara não cai Pegou o cara ali ou o Michel? Peguei Peguei Não levei O outro fiquei tomando Eu derrubo bem agora Você não morreu Espera que eu já vi Morreu Sem paixão Olha, vão ter que vir né? O LUT, aqui Vem Fausto Espera Vem Fausto Vem Fausto Pô Merda, esse gajo não vai parar? Vou colocar na pedra bem na frente de vocês aí Uhum Que isso cara? Como é que eu quero dar dois tiros com o M24? Merda Oh Oh cara Tenta dar um tiro de M24 de rajada Como é que faz isso? Como é que faz isso? Esse cara é mesmo cara Ah cara Não da pra dar tiro de longe desse cara No tage brabo No tage brabo só panela caralho o cara caiu aqui na minha frente ele derrubou ele la? alguém tem uma granada la? ele ta lá no terraço cg ajuda tá só com eles tem gente do outro lado ai 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 pegou a granada cuidado, pegou a granada cuidado ah porque minha arma não recarrega velho eu to sem arma tem bala ta merda ou falso deitei um passaram dois carros ou um só? dois vou tentar só tem um E cobre aí Correndo pra esquerda No pezinho Os dois aqui, ó Vindo de cima lá, ó Chegando pelo 275 Toma Ali é outro A cara Acho que você tem que recuar e se juntar mais Então ali, ó Liga no muro, na real Aqui, ó Deu ainda a fumaça, Michel Entra aí, cacete Costas Aí, Michel, hein Pegou o cara, Michel? Costas aqui Costas aqui Peguei um Cara, o cara me deu o tiro de trás do muro, velho Ah, não, né Tem dois, ó Peguei Preciso de ajuda Tá naquilo do muro aí, Michel Morreu Foi eu pra ti Os caras de cima Me esmoca, Michel E me salva, né? Ah, não precisa Tem um DA Me salvando Ah, merda Ah, cara de algo Os caras não drogas Os caras não drogas Tipo assim, ó Tipo, cara correndo ali Assim O cara tá lá no drop, ó Lá, ó Tem lá no meu ping Tem mais um, tá? Tem um da cinsata aqui na frente Ok, caiu na frente, correu Tem uma Pega, pega Nossa, um 5-9 Ah, soltou Andou Vambora Vamos descer, vamos descer Vem suba Eles não tem vista aqui Estão chegando aí Eles estão chegando É o outro cara, bicho É o outro cara, bicho Pariu Você que é, até lá Nossa O outro cara, o outro cara O outro cara, o outro cara, o outro cara Vamos ver o cara passou direto no carro desci desci vamos pegar uma arma pelo menos, nós vamos chegar lá fudidos você está me atrasando, não sei atuando vem daqui, vem daqui vem daqui fui medo, entrei Michel tomou vamos, vamos porta aberta aqui, Michel minha porta está aberta também, Michel onde é que está o cara, Michel, que tomou? não sei vamos ver esses caras que morreram agora estão tirando em mim eles estão no galpão eu acho voltaram lá então é é ó mas pode ser que tem gente esquerda também tem uma não deles eita porra estou na esquerda está no buraquinho do muro lá está no buraquinho do muro lá não tem morteiro ainda é só a granada só a granada está vindo? É coce, tiro não. É, acho que ficou por aqui, parece que fecha pra cá, hein, né? Eu acho que nós estamos trançados aqui. Acabou meus kits, acabou tudo. Aqui, ó, abaixo de mim, ó. O carro tá na visão deles, o carro. Acho que tá, eles mudaram de lado. Eles tão lá no meu pinto. Só que agora não dá mais, viu? Deitei um, né? Ah, ele me deitou, puta merda. Tchau. Eu dei tím, dois lá também. Ó, um indo pro fundo aqui, ó. Tem que ir pro fundo aqui, ó. Tem que ir pro fundo aqui, ó. Foi. Passou, passou. Tá lá ainda, parou, parou. Tem 50, tem 50. Tá lá ainda, lá pela pedra. Tá lá. Voltou. Ah, voltou pra... Pra pau de ir. Voltou. Derrubei de novo. Caralho, cara. Não cansa de cair. Tá chegando outro squad por trás. O que é isso? Viro lá. Tem que ir embora. Não, por trás deles. Nossa, ela tá funcionando ou não? Tá, ela tá sem roda. Tá. Vindo aqui, ó. Outro chego neles lá. Chegando neles. Agora vai dar massa. Nós temos que ir. Vambora? Tá, mexério. Attán начала. Outro chego. Spira. Alguma armadura. �� لassa! Fira! Apontece! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha Chegou mais gente lá está tretando agora Olha o tancau chegando Drope aqui ó, 145 E aí O que é isso? Ninguém adia isso mesmo Tu sabe, só vai Vamos aqui Tem um pau de bem no meio lá, em cima do shelter Pô, tem um drop na prisão, caiu quase agora Vai ter nego ali não? O problema da prisão é que é difícil acesso Não subiu o morro, não vou pra lá Entra com o carro na garagem pra ver A escada tem saído já Não teria tirado a gente Os caras ta indo Um skip na trajeção Não precisa travar a escada também né Michel Trava a porta pra ninguém entrar Tá chegando Tá chegando Tá chegando aqui fora Tá chegando aqui Tá chegando aqui Olha aí, olha o meu volto lá Veio o que eu fiz, né? Ih, tu deixou a gente, saiu correndo Ele botou um C4 no carro, cara No pendado Tinha outro que deixou a gente, cara O cara tá levantando o cara, o bravo, lá atrás da casa Toma seu arrombado Dá um skip, cara Eu errei esse tira, velho Pegou Eu preciso de coisa pra brilhar, isso sim Aqui, ó, quatro medkits Cadê? Vamo, vamo Pega pra baixo Pega e traz pra dentro, eu tô perdendo a farmácia Pegou, Michel 40 segundos Me dá um, olha 30 segundos Descer morro, vai sentido acampar onde? Dois medkits Pera, 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 tô tomando um medkits aqui, senão vai dar merda É um cara só, tá? Um cara que tá no... No Harry Potter É um cara só, tá? Um cara que tá no... Tiago Ficou pra trás, hein? A gente tá correndo Se quiser mirar no carro lá de cima Ai, ai, ai Ai, ai, ai Adoro mimimi Fase 5, hein? Você vai machucar pra caralho, hein? Cuidado Facebook, prepara Oito vivo, hein? Tem um cara lá, ó Tem cara aqui nesse campo ali, Tiago Chegou no segundo lado Chegou no segundo lado O cara tá dentro da casa A casa direita? Nessa aqui, né? A casa que eu tô colado aqui, ó A outra? Nessa aqui, ó É, na outra, na outra O que é que ela tá dentro? Fazer o C4 Tem cara nas costas Fazer o C4 Nascido, Nascido Gabriel, mais um Dois Quase mais três, hein? Tem aqui, tá comigo aqui, ó Você tem vista aí? Matei dois aqui, né? Tem aqui, né? Alguém me ajuda, vai, pelo amor de Deus, cara Sozinho com os três Peguei, calma Levantou, Michel Tô chegando aí Nós mais um, hein? Ah, troquei tiro Fusou ao mesmo tempo Tem mais um kit, não? Já vi Já vi Tá chegando ali, ó As costas, Michel, cuidado Tô com as costas Olhando, olhando, olhando Tá no gás Tá aí na casa Entrou na casa Tá rafado pra caralho Vou bangar ele Peraí, peraí Vamo junto, vamo junto, peraí Peraí, peguei a granada Então nós vamos pro safe Esperamos ele, né? Nós vamos pro safe esperar ele Tipo, aqui onde eu tô Tá safe, ó Espera aí, então Eu vou... Se ele passar, eu mato ele Beleza, eu tô no safe Birico, já Eu tô sem birico Tô sem capa aí, o cara Política, né? Se ele passar, eu aviso Pra direita Michel, vai com a esquerda a casa Michel, vai com a esquerda a casa Michel, vai com a esquerda a casa Ele não vai enxergar nada agora Sai pela esquerda Já era Uma primeira smoke, né? Tocinha aqui, ó Ah Salvei demais ali, Thiago Que hora? Na hora que eu caí? Tu caiu Eu derrubei os cara Derrubei os dois Toma, até eu sozinho trocando tiro com dois Você tava tomando... Não, eu tava trocando tiro com o outro que tava aqui, ó Toma, você queira